Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Sandegi. Começa agora o primeiro podcast do Campo Espetacular. Vamos falar de Copa do Trabalhador, que movimenta oito localidades. Domingo, dia 19 de janeiro, será realizada a quarta rodada da Copa do Trabalhador Rural de Surubim em quatro campos, com oito times em ação e cerca de 160 atletas em atividades. A competição tem o apoio da vereadora Ivete Ramos, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Surubim. Esta é a penúltima rodada da primeira fase de grupos, que vai classificar quatro equipes em cada grupo para a segunda fase, que terá jogos únicos. No campo do sítio Taperinha, o Sociedade Maracajá recebe o Cruzeiro do Alegre, com a arbitragem Dilói, do bairro Bela Vista, que substituirá Raimundo Nonato, afastado por problemas de saúde. O Maracajá é o segundo colocado do grupo A, com três pontos, e o Cruzeiro está na liderança, com quatro pontos conquistados. No campo do sítio Capires Exito, o Grêmio encara o Operário dos Peões, com a pinta de Maurício Moreira. O Grêmio está na terceira posição do grupo A, com um ponto e dois jogos, e o Operário é quarto sem ponto A. Na Barra da Onça, o Fluminense recebe a visita do Clube Social Cayaí. O juiz da partida será Pedrinho do Bode. O Fluminense é o quarto colocado do grupo B, com três pontos, e o Clube Social é Lanterna sem ponto A. No sítio Capim de Deca, o Flamengo enfrenta a portuguesa dos Peões, com a arbitragem de Gil do França, o Pezão. O Flamengo é o líder do grupo B, com 100% de aproveitamento na Copa, duas vitórias e seis pontos ganhos. A portuguesa de Edinaldo dos Peões é segundo no grupo, com quatro pontos. E o nosso podcast do Campo Espetacular, de estreia, vai ficando por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!